E aí, minha rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro e vamos a mais uma resolução de questão da EAR que diz assim, galera, olha só. Ele diz que Z1 é 3 vezes o cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3 e que Z2 é 4 vezes o cosseno de 11π sobre 6 mais i seno de 11π sobre 6. São números complexos, então ele pergunta quanto vale Z1 vezes Z2. Galera, quando você está falando da multiplicação de complexos na forma trigonométrica, o que você vai fazer? Você vai multiplicar a parte aqui de fora, que é o módulo desses números complexos. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples na definição. Você quer calcular quanto que vale Z vezes W, beleza? Na forma trigonométrica. Então, isso aqui vai ser o módulo de Z vezes o módulo de W, tá? Vezes o cis, o que é cis? Cosseno e seno, beleza? Dois ângulos, θ mais β. E aí, θ mais β sendo o quê? O θ, vamos dizer que seja o argumento de Z, e o β que seja o argumento de W, tá? Nesse caso aqui, o argumento de Z1 é 4π sobre 3. E o argumento de Z2 é 11π sobre 6. Então, usando essa definição para multiplicar Z1 por Z2, eu vou fazer o quê? Z1 que multiplica Z2, isso vai ser igual a quanto? Isso vai ser igual a 3 que multiplica 4, vezes o cis de quem? O cis, aí eu vou somar esses argumentos. Ou seja, vou fazer 4π sobre 3 mais 11π sobre 6, belezinha? Tiago, mas pode escrever assim? Pode, fera, não tem problema algum. Eles querem dizer a mesma paradinha, beleza? Agora, quanto vale, então, Z1 vezes Z2? Vale 3 vezes 4, que é 12. Tiago, mas eu vou somar aqui frações com denominadores diferentes. Somo 4 com 11 e o 3 com 6. Obviamente que não. Você vai igualar os denominadores, e aqui você tem 3. 6, você sabe que 3 é 26. Aí eu te pergunto qual número que você multiplica por 3 para que ele dê 6. É o 2, não é verdade? Então, você vai multiplicar por 2. Em cima e embaixo. Tiago, porque em cima e embaixo, não só embaixo, para você conservar a sua fração, beleza? Quando você faz isso, você conserva o valor da fração. E isso aqui vai ser 12 que multiplica o cis de quem? 4π vezes 2, isso será 8π, dividido por 3 vezes 2, que dá 6. mais 11π, dividido por 6. Ou seja, quanto que dá Z1 vezes Z2? Isso vai ser 12, que multiplica quem? Que multiplica o cis de 8 mais 11, 19. 19π sobre 6. But, preste atenção. Você vai achar aqui nas alternativas o 19π sobre 6, e você vai achar duas aqui, dando 12, né? Aí você fala assim, pelo amor de Deus, o que eu marco agora? Galera, dica de ouro para você, tá? Toda vez que você faz 360 graus, você tem uma volta completa. Toda vez que você dá 2π ali, né? Você também tem uma volta completa. Então, qual é o bizu que eu sempre passo para a galera? Tente escrever, tente escrever, 19π sobre 6, como a soma de dois radianos diferentes, tá? De dois π radianos diferentes. Como assim? Primeiro eu vou tentar fazer aparecer o 2π tendo o denominador 6. Tiago, é impossível. Não, é impossível. Como que eu escrevo 2π para que ele tenha denominador 6? Basta que o numerador seja o dobro do denominador. Rapaziada, olha só essa parada para você transcender na hora de fazer a questão. 19π sobre 6 é a mesma paradinha que 12π sobre 6 mais 7π sobre 6. Quando você faz 12 dividido para 6, isso dá 2, 2π. 2π é volta completa. Se é a volta completa, eu não preciso saber desse cara. Eu vou saber o correspondente dele na segunda volta. E quem vai ser o correspondente dele na segunda volta? Isso aqui é uma volta completa. Quem é o correspondente dele na segunda volta? É justamente aquilo que sobrou, que é o 7π sobre 6. Aí, quando você escreve agora, facilita o processo. Por quê? Você vai ter z1 que multiplica z2, que vai ser igual a 12, que multiplica quem? O cis de 7π sobre 6. Tiago, mas não tem escrito cis. Já falei. Cis significa cosseno e seno. Então, se é cosseno de tatatal mais seno de tatatal, o tatatal vale 7π sobre 6. E quem multiplica fora é o 12. Portanto, o gabarito da questão é a letra A. Tranquilidade, rapaziada. Curtiu esse vídeo? Põe, então, deixa o like aí, que isso fortalece muito aqui a página, tá? Eu peço para que você se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Toda vez que o Matemática tiver um novo conteúdo, você vai ser avisado. E aí você já pode sentar aqui e curtir um bom conteúdo falando de Matemática para vocês. Show de bola, rapaziadinha. Então, até uma próxima. Tamo junto, Suí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.